Olá pessoal, eu sou a Geisa Silva e hoje eu estou aqui no Ele Pode Tudo. E hoje eu tenho um convidado muito especial, o Carlos Eduardo, o querido Cadu. E ele vai contar um pouco a história de vida dele, tem muitos testemunhos para compartilhar com vocês aí de casa sobre tudo que Deus tem feito na vida dele e vem lançamento por aí também. Olha, esse bate-papo está incrível. Ele tem muitas qualidades, mas eu vou deixar que ele mesmo se apresenta. Bem-vindo, Cadu! Que prazer, que honra estar aqui, viu gente? Olha, eu sonhava com isso, galera. Sonhei com isso. Tanta gente boa aqui, paizão. Alice Fernandes, gente. Viu, gorila também. Muita gente boa, né? É, eu sou o menor de todos, né? Hoje Deus vai usar o menor. Não, não, não. Cadu, conta pra gente quem é o Cadu. Cadu. Eu sou muito alegre, né? Onde eu passo, assim, eu tento sempre deixar a minha marca, que é alegria, sorrir. E é uma coisa que eu... Um presente de Deus, eu falo assim, né? É Deus que me presenteou. Porque eu não, não é uma coisa que eu faço forçado ou que eu tento. Não, eu já chego no ambiente... Com essa alegria, essa autenticidade, né? Esse seu jeito único. E o Cadu, assim, gente, ele na igreja, a gente vai chegar nesse assunto que você não tem noção, né? O que seria ali da Lagoinha sem o Cadu? Cadu, conta um pouco pra gente. Eu gostaria de te fazer algumas perguntas, mas desde já, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória de vida, sobre a sua infância. Conta pra gente. Infância dura? Eu até me emociono, assim, né? Não tem problema. Eu sou chorão, gente. Não tem problema, não. Eu vim de uma família pobre, né? Família de negros, pobre. Meu pai, minha mãe sempre trabalharam, assim, são pessoas, tipo, super honestas, né? E sempre me ensinaram o caráter, né? Aquela coisa assim, ah, vem do berço e tal. Então, essas coisas, Deus já foi me moldando lá de trás, desde quando eu era pequeno. Mas, aconteceu fatalidades, assim, né? Meu pai bebia muito. Qual cidade que você ama? Eu vim de São Paulo, gente. Ah, eu também. Eu falo Zona Leste, mas não sou da Zona Leste. Sim! Mas eu vim de São Paulo, eu vim de São Paulo. E é isso, na verdade, eu comecei a minha vida em Santo André, né? No ABC, ali, de São Paulo. E quando eu dei por mim, na história da minha vida, eu tinha um pai alcoólatra e uma mãe que trabalhava fora, enfermeira, que fazia toda a correria pra sustentar a família, né? Então, eu venho, assim, dessa dificuldade. Quando eu era pequeno, inúmeras vezes, passei dias, noites, dentro de delegacia. Meu pai batia na minha mãe, aquela história. Meu Deus! E depois, assim, eu vou contar aqui daqui a pouquinho, né? E eu vou entender por que também de tudo isso, né? Porque, às vezes, as coisas acontecem na nossa vida, Geisa, e a gente não entende na hora, né? E Deus também não quer que você entenda na hora aquilo, né? Então, tem o tempo certo pra cada coisa na nossa vida, né? Sim, sim. E é isso. Eu tenho o irmão, o Marcos, e moro em Betim, moro em Minas. Marcos, te amo. A Tati também, te amo, Tati. Sim. E minha família são eles. Sim, e eles estão no Brasil, cara? Isso, estão no Brasil. Sim, e você veio pra cá há quanto tempo, há quantos anos que você está aqui? Ó, eu venho namorando na América já faz um tempo, né? Sim, era um sonho. É, era um sonho. A gente cresce vendo filme de Hollywood. Nossa, um dia eu quero pisar ali e tal. E realmente, eu já vim pra cá sete vezes. Sim. Mas dessa vez, eu tô aqui um ano... Vou fazer dois anos e sim mês, final do mês. Final do mês, faço dois anos agora. Sim, e aí a sua família ficou lá. Isso. E como que é conviver com essa ausência da família? Claro, a gente sente saudade, a gente sente falta, né? Eu também estou aqui, minha família também, né? Claro, aqui tem meus filhos estão aqui, meus esposos estão aqui. Mas eu digo assim, pai, irmãos, a maioria ficou no Brasil, né? E a gente sofre um pouco com a ausência, com a saudade. Como que é lidar com isso? Então, como eu vim de uma família desestruturada, né? O meu pai faleceu, era moleque ainda, e ele morreu bebendo. Tem até uma história muito complicada que foi a primeira vez que Deus entrou na minha vida, assim, que eu pude enxergar, né? O meu pai visitava a gente, já era separado da minha mãe. Sim. E ele visitava a gente, e na última da visita que ele fez pra mim, a última das visitas, ele falou assim, você vai lá me ver? Ele estava morando na casa da minha tia. Aí eu falei, vou. Isso era final do ano. Aham. Tipo, dia 31 de dezembro, você vai me ver? Eu falei, vou. Aí ele falou, não, se você não for dia 31, vai no Natal. Aí eu falei, não, tá bom. Então, pai, vamos no Natal, então. Porque dia 31 eu quero ficar com a galera, né? Sim, sim. Eu nunca fui de beber, usar droga, nada disso. Meu testemunho não é isso. Meu testemunho fala muito de perdão. Uau! E aí meu pai falou, você vem me ver no Natal? Eu falei, então eu vou, pai. Combinado. Chegou o Natal, você foi, eu não fui. Você não foi. Não fui, não fui. Sim. E foi o dia que meu pai bebeu muito, muito mesmo. E minha tia fala que ele ficou me esperando. E eu não fui. E ele falou, é, muito difícil. Ai, meu Deus, respira, bebe uma água, não tem problema. Eu sei que às vezes na vida a gente passa por situações ou circunstâncias que quando a gente vai falar sobre isso, ou quando a gente vai reviver isso, né, gera algum tipo de sentimento, emoções. Quem tem um passado muito difícil, assim como você teve, então é normal. Se tiver vontade de falar, chora, não tem problema. Então. E eu não fui visitar meu pai, né? Sim. E... Foi o dia que ele mais bebeu na vida. Meu Deus. Sim. Foi internado. Foi internado, teve um AVC e morreu. Dia 31, ele morreu. E muito difícil, porque quando você dá uma palavra e não cumpre, né? Aquilo te persegue. Não é só com o pai, é com a sua filha, é com o seu marido, é com a sua esposa, é num relacionamento, um namoro. Quando que a sua palavra seja sim, sim, não, não. E eu falei que eu ia e não fui. E Deus fala, a Bíblia fala, é melhor você nem votar se você não vai cumprir. E eu não cumpri, e eu não fui. E ele morreu. E lá naquele velório, eu lembro, Geisa, que quando meu pai morreu, tava chovendo muito, muito, quando foi o enterro, né? Tava chovendo muito. E eu falei assim, pra Deus, eu era pagodeiro, tocava samba no mundo. E eu falei assim, hoje minha vida muda. Eu falei, eu vou largar tudo, eu não vou mais tocar em bar, eu não vou mais fazer essas coisas, porque agora foi Deus que falou comigo, eu não fui numa igreja, não, não tem nada a ver com igreja, tem a ver com Deus. Sim. Então, na partir daquele momento, Deus me resgatou. Deus falou, vem cá. E eu falei, tá, a partir de agora, então, eu sou teu. Uau! E a minha mudança foi ali, naquele dia, naquele velório, naquela chuva. Você sentiu muito forte Deus falando com você. Com certeza Deus falando. E a partir dali, tipo, você precisaria mudar a sua vida. Eu tinha que mudar. Eu creio assim, Cadu, que eu não sei o tipo de sentimento que você teve, né? Eu já perdi minha mãe também, mas eu vejo assim, o quanto a gente perder a mãe ou o pai, a dor que é. Mas o fato, eu acho que você poderia ter, de ter ido ver ele pela última vez, essa oportunidade, eu acho que isso deve ter doído mais ainda em você, na verdade. Também tem, aí tem tudo. Tem a despedida. Aham. O pessoal fala assim pra mim, Cadu, você vive a vida alucinada. Você vive a vida, é, muito... Intenso. E eu falei, eu sou intenso, porque eu sei o que é você querer abraçar alguém e não poder mais abraçar. Sabe que você... Quantos anos você tinha nessa época? Ah, eu era moleque, tinha uns 17. Sim. Por aí. E aí, a partir daí, você começou a olhar a vida de uma forma diferente. Diferente. Na verdade, eu comecei a olhar a vida assim. Eu vou mudar a história da minha família. Uau! Eu vou mudar a história. Se meu pai morreu bebendo, eu não vou morrer bebendo. E eu vou ajudar famílias que o pai não bebam também e que o filho também não. E a minha luta foi assim, contra a bebida, contra a droga, onde eu pisava, onde eu trabalhava, sempre foi assim. Sim. E aí, você começou a ajudar a sua mãe? Como que foi daí pra frente? Tipo, os seus eventos. Aí, minha mãe veio e precisou trabalhar muito. Minha mãe era enfermeira. Minha mãe, isso é doido. A bicha era brava. Guerreira, sim. Guerreira, brava. Meu Deus, ela era muito brava, minha mãe. E aí, ela começou a trabalhar, dois empregos. Eu também. Comecei a trabalhar em mecânica. Fazia o que dava pra fazer. Entregar papel. Uma outra coisa que tá escrita no meu livro. Sim. Eu tô emocionada. Não, não tem problema. Pode emocionar, não tem problema. É só o começo de grandes coisas que Deus vai fazer na sua vida. É, teve um dia que eu tava lavando o carro. Eu tava trabalhando numa... É, como é que fala? Lava carro lá no Brasil? Lava rápido. Tô falando muito inglês. O inglês tá fluente. É. Car wash. É, lá é lava rápido. Lava rápido no Brasil. Eu tava... Eu trabalhava no lava rápido. E eu lembrei que eu tava... É, tava muito calor. Muito calor no dia. Muito. E eu falei assim... Meu Deus, que calor. Eu suando e a lágrima caindo junto com o suor. O dono do carro veio e falou assim... É, neguinho. Não estudou? Vai lavar a carro a vida inteira. Meu Deus. Mas eu tenho, assim, uma coisa dentro de mim que eu aprendi. Não é o que acontece. É como você lida com o que acontece. O que que você faz com aquilo? Entendeu? E foi lá que eu falei assim... Ah, tá. Então tá bom. Essa eu vou guardar. Vou guardar aqui comigo. E eu vim crescendo. Aí fui trabalhar no shopping. Ajudava minha mãe. Aí comecei a mexer com loja. Aí eu era vendedor. Aí virei gerente. Virei supervisor. E comprei uma loja. Você tá brincando. Dei a volta, assim, por cima. Agradeço muito, assim, o meu ex-patrão, seu Hélio. Eu te amo, seu Hélio. Ele me ajudou muito. Me aconselhava. Me mentorava. É por aqui, é por ali. Então eu vim pros Estados Unidos aqui. Botei 20 blusas da Gap na mochila. Voltei pro Brasil. Saí vendendo. Pra vender, sim. E foi indo, foi indo. Eu tive essa oportunidade. Eu abri uma, duas, três, até cinco lojas de surf. Você tá brincando. Empreendedor nato, né? Vendedor é a força. E vendedor também. Muito vendedor, muito vendedor. Mas assim, eu vim de uma família desestruturada. Sim. Entendeu? Então assim, eu ajudava a minha mãe. E minha mãe, com o tempo, começou a beber também. Você tá brincando, sério? É. Começou a beber. E beber, beber, beber. E minha mãe faleceu. Bebendo também. Também? Infelizmente, assim, foi muito duro, assim, pra gente. Quando meu pai morreu, eu falei assim, acho, nada mais me abala. Nada mais me abala. Mas quando minha mãe faleceu, minha mãe faleceu, fez seis anos agora. Sete anos agora. Sim. Em maio agora, dia seis. Não sei, né? Que dia vai sair. Sim. Mas foi em dia seis de maio. Ela faleceu. Só que foi diferente de sentimento. Porque minha mãe veio doente. E eu cuidei dela. E eu dei banho nela. E eu coloquei ela na cadeira de roda. É como se Deus fosse te preparando ali, pouco a pouco, para o que ia acontecer. E o do seu pai foi de surpresa. Tipo, você não esperava, não imaginava. Deus me deu uma chance de fazer diferente. Sim. Entendeu? Uau. Então, quando você cuidava, tipo, estava cuidando da sua mãe, nessa reta final, você sentia como se você estivesse cuidando do seu pai também. Também. Até porque a palavra de Deus diz, Cadu, que quando é casado, os dois se tornam um. É isso. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente entender e olhar esse contexto, né? Mas eu imagino que você sentiu como se estivesse cuidando dele também. Eu senti que eu tinha que honrar meu pai, honrar minha mãe, tudo que ela fez por mim, pela minha família. Minha irmã ajudou demais também, a Tati. Sim. Mas eu pude ir até o final com ela e estar ali do lado. Sim. Eu agradeço também as pessoas que estiveram comigo nesse tempo. Foi muito duro, assim, mas a palavra fala. Se o grão de trigo que cai no chão não morre, não gera fruto. Então, a morte sempre traz vida. Uau. Né? E dentro de mim, eu falei, quem mais tem que morrer? Pra que me traga a vida. Então, eu perdi minhas lojas. O orgulho me tirou as lojas. Eu sempre fui um menino muito assim... Sempre tratei as pessoas bem. Mas sabe aquele sentimento? Eu posso. Eu que faço. Não é Deus. Sou eu que faço. Eu que congo. Eu consegui. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, se cair, eu levanto, eu faço de novo. E foi aí que Deus falou, não é assim comigo, não. Não é assim. Sem mim, nada pode se fazer, né? Sem mim, você não vai em lugar nenhum. Isso, quem manda sou eu. E aconteceu que veio a pandemia. E aí, a casa caiu. É, muitas pessoas nessa época da pandemia que tinham comércios ou que estavam bem, se estabilizando ali em algo, né? Ou fazendo algo na época da pandemia. Muitas pessoas se manteram firme ou de pé, né, Cadu? Eu sempre tive uma esperança que ia dar certo, que ia dar certo. Mas a gente é cobrado, às vezes, sabe? Procrastinação. Por não fazer o que tem que ser feito. Sim. Por confiar também no outro. Sim. Sim. A gente precisa fazer. Ninguém faz nada sozinho, né? Isso. Ninguém conquista algo grande sozinho. Sim. Você precisa de alguém do seu lado. Sim. É uma coisa que eu falava com o Vinícius. Eu falava, Vinícius, é o seguinte, a gente vai junto. Não importa quem tá à frente, quem dá a cara, mas sempre atrás tem alguém. Uau! O Vinícius veio com você? Ali, o Vinícius. Ele veio com você? Eu veio. Uau! Eu não sabia. É, então a gente conversa muito, assim, e eu sei também, na vida dele, a mesma coisa. A gente tá junto, é um time, sabe? Uau! O Cadu, e você falou algo interessante, que aí você perdeu a sua mãe, perdeu também as suas lojas. Eu vejo, assim, que existem momentos na nossa vida que parece que a gente perde tudo, que a gente vai no fundo do poço, que parece que é pra Jesus trazer a gente pra perto dele, que a gente entenda de uma vez por todas que a nossa dependência está 100% nele. Isso. Né isso? Por que que você acha que isso aconteceu? Primeiro, assim, cada um tem um plano e um projeto, né? Sim. Meus amigos falam assim, você é igual o Davi, você é o queridinho, né? Que você pede, Deus faz. Ah, é? Eu falo isso. Mas ninguém sabe o preço que eu pago também, né? Aham. É, o pessoal vê, assim, a gente lá na igreja e acha que é oba-oba, mas... Sou lindo sempre. Todo mês, três dias, a gente separa três dias do mês e é jejum só água. Uau! Três dias. Não interessa se eu trabalho aqui, ali, se tá sol, se tá frio, se tá calor, a gente consagra isso daí, três dias ao Senhor, todo mês. Então, tipo, não é só sorrir, só oba-oba, né? O pessoal fala, ai, Cadu, você é muito, tipo, moleque e tal. Eu falo assim, é só teu cara. Mas com Deus é... Quando fala pra mim de Deus, eu sei que Deus fez a minha vida. Eu sei o quanto que Ele vale pra mim, e eu sei o quanto custa também eu ter a presença do Senhor, tá? A vida é assim. O quanto te custa? É difícil você manter seu casamento? Ai, é difícil. O quanto te custa é o quanto te vale. Então, Ele vale muito. Custa muito, vale muito. E Deus, pra mim, é assim. Nossa, tô arrepiado. Aleluia! Glória a Deus! É isso. Então, assim, aquele amigo verdadeiro, custa muito ter. Porque quantas vezes a gente não sofre traição? Quantas vezes fala mal, fala isso, fala aquilo? A gente sofre. Mas é aquele que a gente cultiva. Sim. A gente cultivou, cultivou, cultivou. Nossa, quanto tempo você investiu naquilo. E sempre tem o retorno. É verdade. O Cadu, e aí nessa época que você perdeu as lojas, perdeu o seu pai, depois em seguida perdeu a sua mãe. Essa época você já estava indo para os caminhos do Senhor? O Senhor já estava te chamando? Eu estava quase vindo para cá. Sim. Quase vindo para cá. Só que aí, graças a Deus, eu fechei um ciclo que eu precisava. Né? Tive um relacionamento, tive uma filha, está no Brasil, vou contar já dela também. Não acho que é melhor contar agora. Ela nasceu com um problema no intestino. Então, foi múltiplas cirurgias. Deus já estava me chamando. Um pouquinho antes de eu vir. Deus já estava me chamando, falando comigo, só que a gente não entende, né? A gente não entende. Por que a gente não para para ouvir Deus, né? Pois é. Deus é tão simples. E a gente que acha que Deus vai vir num cavalo de branco. Ele vai vir. Ele virá. Ele virá. Mas não é agora. Sim. E a gente acha, não, será que é Deus? Mas assim, a gente também fala assim, quando a gente quer, eu quero esse copo. Aí Deus falou. Aí quando eu falo assim, não, eu quero que Deus faça a vontade dele. Aí Deus me manda o mesmo copo e eu falo, mas será? Será que foi Deus? Ah, mas será que foi Deus? É. Porque a gente quer o nosso eu, né? E voltando a essa pergunta, é o que eu queria. Eu queria... O meu coração não estava em Deus. Estava nas coisas, na segurança. Vários mil na conta. Eu vim do nada, Geisa. Eu creio que você tinha uma sede, uma vontade de querer dar algo melhor também para a sua família. E aí você teve a filha para a sua filha, para a sua irmã. Enquanto sua mãe estava viva para a sua mãe. Então acho que você tinha essa sede de vencer, de conseguir as coisas. E aí o seu olhar estava nas coisas. Estava nas coisas. Mas eu acho que mais mesmo, eu acho que estava na minha soberba. E a Bíblia fala, né? Deus abate o soberbo. Se o cara é soberbo, deixa ele. Porque quem vai abater ele é Deus. Você não vai fazer justiça com a sua mão. Não adianta. Não, mas eu tenho tudo. Não, não é sempre. Jesus tinha a verdade. E ele já pensou se Jesus sempre falasse a verdade para a gente? Você está entendendo? Tipo, Jesus não falava com todos, não. Quem que buscava ele, ele falava. Quem conhecer a verdade, a verdade vos libertará. É isso. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a conhecer a verdade. Então eu fui descendo, né? Descendo na casa do Leida. Quando virou essa chave? Você falou assim, eu já percebi que só querer conquistar coisas materiais não vai me levar muito longe. Não está dando certo. Preciso tentar algo novo. Foi isso. E se aproximar de Jesus. Foi isso. Aí eu vim. Eu comecei a orar. Foi aqui? Não, foi lá. 40 dias no Brasil. Eu falei, se você quiser que eu vá, tem que ser assim. Me manda para a Flórida. Um filho é diferente, né? É, tipo Gideão. Eu falei assim, ó. Se você quiser que eu vá, então. Aí, graças a Deus. Uma grande amiga. Thaís, beijo. PC, tamo junto. Me ajudou, me incentivou. Esteve comigo. A Jéssica, a galerinha lá. Tiago, Jennifer. Eles me ajudaram muito, né? E aí eu vim. Eu vim. Mas quando eu estava lá, que foi o ciclo que eu fechei, eu fui querer saber por que que a minha mãe era daquele jeito. Por que que o meu pai era daquele jeito. Porque meu pai era uma excelente pessoa, trabalhava demais, mas faleceu bebendo, sabe? E minha mãe também. Eu cheguei a morar em casa que tinha piscina. E aí perdemos tudo. Olha só. Piscina no Brasil não é igual aqui, né? É, tem que estar bem pra ter um... E aí eu descobri uma coisa muito triste. Eu tive uma irmã, que ela era mais velha que eu. Essa irmã, eu acho que eu tinha uns seis meses de nascido. E a minha irmã tava... Meu irmão tava doente, o Marcos. E essa irmã foi com a minha mãe na farmácia. Sim. Então minha mãe foi com ela, pegou na mão. Ela tinha seis anos. Quando foi atravessar a rua, minha mãe foi pegar o dinheiro. Da farmácia pra comprar o remédio. Quando ela pegou o dinheiro no bolso, a minha irmã correu. O carro passou em cima dela. Ela era uma tina ucraniana. Morreu. E aí que degringolou, que desestruturou minha família. Foi aí que minha mãe começou a beber, meu pai. Então eu pude perdoá-los. Porque eu falei, não, por quê? Porque eu sofri tanto. Então eu perdoei meu pai e minha mãe. E também pedi o meu perdão e vim. E eu vim e eu falei assim, agora é o seguinte. Agora eu vou conquistar você. Quem era? Deus. Uau. Eu falei assim, de tudo que você fez por mim, agora eu vou devolver. E quando eu pisei aqui, eu falei assim, logo de cara eu lembro que fiz um voto com Deus. Eu falei assim, um ano eu vou em todos os cultos. Quarta e domingo, quarta e domingo, se for de manhã, se for à noite, eu vou em todos. Eu falei, em um ano eu não vou, um dia eu não vou pra praia, um dia eu não vou. Uau, coisa linda o que Deus faz na vida da gente, né? Eu vou largar tudo que for good, for bom pra mim, pra você. Abrir mão. Então, eu falei, daqui pra frente eu vou te conquistar, Senhor. E eu vim. E foi aí que eu dei a minha vida, assim, pra Deus. Entreguei real, o dia que eu pisei aqui. Eu não queria saber, eu trabalhava, mas a minha cabeça tava apaixonada em Jesus. Uau, que coisa linda. Eu tô aqui me emocionando com a sua história, porque quando eu comecei também com a minha família, eu ia ir pra igreja, né? Era uma hora pra gente ir até Miami, lá na Lagoinha Miami, com o Fernandes. E a gente ia nos domingos. Então, era uma hora pra ir, uma hora pra voltar, mas o tempo de culto, ou seja, ir o domingo quase inteiro. Mas a gente ia, nós estávamos, assim, apaixonados por tudo que Jesus tava fazendo na nossa vida. E eu creio que você, cada culto que você foi, que você não faltou, que você cumpriu com a sua palavra, eu creio que você foi vendo o amor de Deus e o cuidado dele com você. Foi. E o quanto isso é lindo, Cadu, eu vejo assim, você falou, ah, eu pedi pra você pra me trazer pra Flórida. E realmente ele te trouxe pra Flórida. E foi aí que você foi conhecendo mais de perto tudo isso. E é aí onde eu quero te perguntar também o porquê que eu, a gente olha, toda a igreja olha, Lagoinha olha, e vê o quanto você é apaixonado em servir na sua entrega. A partir disso aí também? É uma honra pra mim, assim. Não é só aqui que eu escuto onde eu piso, eu escuto isso. Demais, demais, demais. Dizem que o amor, a palavra de Deus diz, né, o amor dele nos constrange. E em ver você servir, você tão dedicado, e muitas vezes ver a gente só num banco ali, só recebendo a palavra, só recebendo ali daquele culto tão bem preparado, e ver o tanto que você se entrega, nos constrange. É, eu agradeço só a Deus, assim. Abalou aqui. Ela acabou comigo aqui, gente. Bom, deixa eu voltar aqui. Conta um pouco pra gente. Por que essa paixão em servir? Eu estou curiosa pra saber. Porque assim, na minha vida, tudo foi à força. Se eu quisesse ter uma bicicleta, eu tinha que trabalhar, fazer uma correria e comprar. Se eu quisesse ter um tênis, eu tinha que trabalhar e comprar. Eu cansei de virar trabalhando em loja. Cansei, cansei. Dormi dentro de vitrine. Já me assaltaram dentro de loja, já me amarraram. Eu fazia por causa da coisa. Já roubaram meu carro, já roubaram minha moto. E uma dificuldade. E sempre foi lutado, lutado. E eu lendo as escrituras. Jacó brigou com o anjo. E eu falei. Eu não vou perder. Enquanto o Senhor não me abençoar. E eu quero unção. Eu não quero prosperidade financeira. Eu quero. Mas essa briga não foi isso. Eu só queria a presença de Deus. Se você não vai comigo, Senhor, não precisa. Não me tira daqui. Então, se a presença de Deus não vai comigo, não precisa me tirar daqui. Sim. E quando eu pisei lá em Miami, Deus me deu até um presente que eu não conheci o Fernandes. Você também foi lá. Conheci o Fernandes. E é aquilo que você falava. A gente chegava no culto. O horário do culto. E às vezes o culto do Fernandes não terminava. Aham. Ele falava, ó, a gente tá no culto aí. Quem quiser ir embora, pode ir. E a gente vai ficar na unção aqui. Eu já saí de lá três da tarde. Aí, se sobe uma hora pra Derfield, tinha o culto de Derfield. Aí, eu montava. Desde a época do cinema. Eu montava lá no cinema. Aham. Né? Ai, Jesus. Eu já montei aquele culto sozinho. Você tá brincando. Eu lembro que você pegava tudo, colocava numa van, né? E você já chegou a fazer tudo sozinho. Teve dias que eu fiz tudo sozinho. E tem a galera que me ajudou muito. Mas aí, eu montava e desmontava. E eu falava, senhor, o que você quer comigo? E todo mundo ia embora. A gente vai comentar o lugar. A gente vai comentar o lugar. E eu não podia. Porque eu tinha que montar, subir as coisas e guardar as coisas pro culto. E desmontar. Então, assim, aquilo ali, toda vez que eu desmontava, dava desmontando também o meu coração, o meu eu. E quando... O ego. O meu ego. E Deus tava me tratando, e Deus tava me tratando. E o primeiro ministério que eu tive depois de montar e desmontar foi na mídia. E a mídia sentava último lugar da igreja. Ninguém me via. Você tá brincando. E eu era um cara acostumado da palestra no Brasil, ia falar. E eu fui sentar em último lugar. E esse que é meu Deus, ele pega o último e coloca em primeiro. É esse que é Deus. Entendeu? Quando a gente não acredita... Quando eu falava de tempo, é isso. O tempo pra Deus é mil tempo. A gente tá no Cairós. É ele que sabe do tempo. Pra mim é 10 anos. Pra Deus é um dia. É nada. Então, Deus pegou e colocou uma mulher da Bethel, a Gizá. Gizá fala assim... Eu conheço. Já recebi umas palavras proféticas dela. Ela falou assim pra mim, olha... Cadu, não é o tempo ainda de você estar aqui em cima do palco. Continua carregando caixa. Ela não me conhecia. Continua carregando caixa. Continua. Porque vai chegar o tempo que você vai subir lá. Eu vou enviar... E era o Fernandes na época. E ela falou que ia enviar um pastor. E é o pastor Diego. A gente vai chegar lá, né? E foi isso que aconteceu. Você ficou carregando caixas durante muito tempo. Muito tempo. E Deus trabalhando em você. Deus te preparando. Porque o tempo do deserto, quando a gente passa pelo deserto, Deus nos leva até o deserto. Eu creio, eu vejo, Cadu, que é um tempo de preparação também, né? De cura. E é Deus trabalhando. É muito difícil. A nossa oração, Senhor, faça a sua vontade, mas é tão difícil. É difícil, eu sei muito bem. É difícil você falar isso. E é difícil você também assumir e deixar Deus guiar a sua vida, né? Então, várias pessoas passaram na minha vida. Fui traído em relacionamento, em amizade. E eu fui perdendo em dinheiro. Me roubaram. E eu continuei firme. E eu falei pra Deus, Senhor, é o seguinte, aqui nos Estados Unidos, vai tá chovendo? Seguindo o Senhor. Vai tá calor? Flórida? Seguindo o Senhor. Vai tá chuva? Seguindo o Senhor. Aconteça o que acontecer na minha vida, eu vou continuar seguindo o Senhor. Amém. Entendeu? E é isso. Amém. Mais de um ano só, o pastor Diego chegou. Chegou, acho que o pastor Diego deve ter um ano e sete meses, mais ou menos, na igreja. E eu continuei servindo o pastor Diego. Na mesma intensidade. Não, do mesmo jeito. Porque o seu olhar não estava em pastores ou em pessoas. Só que eu aprendi isso. O seu olhar estava em Cristo. Hoje eu posso falar isso. Hoje eu amo o pastor Diego, mas se ele sair, meu olhar não tá nele. Meu olhar tá aí em Jesus. Amém. Não tava no André Fernandes. Não tava em outras pessoas famosas que tinha lá. Pessoas famosas, com 84 milhões de views no YouTube. Não tava lá. Quando a igreja dividiu, o Fernandes saiu. E agora fica com o Diego. Eu falei, mas eu vou ficar com o Jesus, não é com o Diego. Amém. Parabéns pelo seu olhar. Eu continuei. E pelo seu ponto de vista, Cadu. Porque eu vejo hoje em dia muitas pessoas... Ai, o pastor saiu. Eu vejo quando o Fernandes saiu. A igreja meio que ficou dividida. O povo perdido. Muitas pessoas não sabiam onde iam. Procurando outra igreja. Ou muitos pararam de ir. Então, o que eu percebo? Pessoas feridas com a igreja hoje, né? A gente percebe. Essas pessoas estão com o olhar em outras pessoas, no ser humano. E não em Cristo, que ele é o foco. Assim, a gente... Lógico que a gente fica triste, fica chateado. Quando acontece alguma coisa, de alguém na perto, né? Só que de tudo que eu vivi, morreu pai, morreu mãe. Minha filha quase morreu. Morreu filho, morreu todo mundo. Morre. Falei, irmã... Chegou a hora de viver. Chegou a hora de sorrir, né? É, só que também eu acredito naquele. A gente tá na fila ali, esperando a bênção. Aí a bênção tá chegando. Aí mudou o pastor. Não, aí calma aí. Eu vou pra... Eu vou atrás da bênção. A palavra de Deus diz que as bênçãos correrão atrás de nós. Não a gente fica... A gente merece a crente. É isso aí. É isso. Não que a gente vai ficar correndo atrás das bênçãos, né? O pastor foi, foi pra outra igreja. Aí eu vou pra outra igreja porque a bênção está lá. Não, a bênção está com você. Você que atrai. Se a presença de Deus estiver com você, assim como ontem foi pregado, se a presença de Deus estiver com Moisés, você pode ir onde você quiser, né? Que a presença estando com você é o que importa. E eu falava pra Deus. Falei, Senhor, se você não falar, eu não saio. E Deus não falou nada pra mim. E eu continuei. E eu continuei. E eu continuei na luta. E continua até hoje. Cadu, e aí você contou pra gente que você ficou esse um ano, você fez um propósito com Deus de um ano. E em todos os cultos, de manhã, noite, chuva, sol, conferência, o que for. Evento de mulheres, procura o Cadu. Ele mora. Gente, acho que ele mora dentro da igreja. E aí, esse um ano já passou, completou. Passou. E você continuou? Ou por que você continuou? Aí já era uma coisa, sabe? É tipo assim, como eu posso explicar? Jesus poderia simplesmente me dar a vida. Mas a palavra fala que ele nos dá a vida em abundância. Então, pra mim, foi uma gratidão a Deus. Não é obrigação. Eu não tenho obrigação, assim, com horário, com nada mais. Agora, hoje eu faço de presente, de coração. Senhor, agora aqui, tô te dando. Sim. Tô semeando e tô te dando. Sim. Se tiver retorno, tem. Se não tiver também. Tá tudo bem. Porque maior e mais é o que ele fez por você. É isso. Aí, veio passando. O pastor Diego me chamou um dia. Eu quero que você lidera o meu time de produção. Aí eu falei, meu Deus, como que Deus é? Sim. Deus pega o último e põe o primeiro. Porque quando eu cheguei, ninguém chegava perto do André Fernandes. Ninguém. Isso era o time dele lá. O pessoal tinha meio, né? Sim. Não era nem por ele, mas ele tinha a equipe dele. E eu, Fernandes, olhava e falava, ó, de longe. Ó, Cadu. E aí Deus foi fazendo, foi fazendo. O pastor Diego me levantou como líder da produção e líder da Consolidação. Sim. Ele tava precisando de ajuda também, né? Recém-chegado, né? É, recém-chegado. E aí a gente tá aí liderando o time da produção. Deus deu uma bênção pra gente que o maior evento da igreja Lagoinha dos Estados Unidos, que é em Orlando. Quem serviu foi eu junto com o meu time aqui. Uau, eu lembro que você estava lá na linha de frente recepcionando as pessoas naquele mega evento que foi a virada, né? Foi o viradão. Que todo ano acontece, né? Eu agradeço muito, assim, a Deus, assim, os meninos lá de Orlando, eles são sensacionais, sabe? Eles têm o time deles, mesmo assim, eles falaram, não, Cadu, vem trabalhar com a gente, sabe? O André, o André é sensacional. Eu aprendo demais, assim, liderança com o André. O André é fera demais. O cara é muito humilde, sabe? Muito acolhedor. E ele deu essa oportunidade de a gente brilhar lá. Aham, que lindo. Ô, Cadu, e o que que você sentiu, assim, de Deus? O que que ele tem feito através dessa sua obediência, desse seu propósito que você fez de servi-lo, de ir à igreja durante um ano, todos os cultos? O que que você sentiu? Quais os mimos que Deus tem demonstrado pra você? Bom, Deus me ajudou a resolver muita coisa no Brasil, né? Questão financeira, assim, Deus me abençoou muito. Deus me tirou de um trabalho pra me pagar o dobro do que eu ganho. Uau! O meu livro vendeu, tipo, demais. Eu nem achava que tinha vendido. Quando que você lançou o seu livro? Lancei um pouco antes de vir, já tava meio que abandonado. Aí eu fui ver, esses dias, eu fui, essa semana aqui, eu fui ver quanto tinha vendido. De direito autoral, eu ganhei seis mil reais. Uau! Onde que é que o pessoal que está nos assistindo, inclusive, se você está gostando desse bate-papo, comenta, compartilha, deixa o seu like, se inscreve no canal e vai também nas mídias sociais do Cadu, segue ele, vou deixar aqui, ó, corre lá, segue ele. E onde que o pessoal encontra o livro, Cadu? Então, hoje eu vou, a gente tá tentando trazer ele pro Brasil, mas, ou pros Estados Unidos, não tô no Brasil. Não, está no Brasil. Pra cá, só que tem que vir de lá. Então, vai demorar um pouco, talvez, sei lá, uns dois meses. Vou estar lançando já o segundo livro, que fala de paternidade. Uau! Muito show esse daí. Eu, assim, eu escrevo e Deus vai me curando, e eu choro, eu tenho que parar de escrever. Chora, tem que parar. Esse dia eu tava falando com o Vinícius, Vinícius, calma, deixa eu aqui que a inspiração veio, que eu passei uma noite essa semana, né, Vini? Eu virei, eu virei, eu não dormi, eu virei escrevendo, porque Deus tava falando. Então, você acha, se você der um Google aí, você já vai aparecer lá, ó, Tornado Negro, Carlos Eduardo, a gente vai aparecer na hora. No Google, no Amazon. Esses dias, compraram esse livro aqui lá na Europa. Você tá brincando. Londres, Portugal. É porque, às vezes, vai o pessoal passear no Brasil, pode comprar lá e trazer pra quem mora aqui também. Ou alguém compra daqui, entrega lá e alguém traz, né? Então, por enquanto, não está aqui, mas vai chegar. Vai chegar só online. Online, aí você pode comprar online. Ou, em breve, você vai fazer o outro lançamento, que é sobre paternidade. Eu quero lançar os dois já aqui, né? Sim. Esse ano ainda, esse ano ainda, vamos lançar os dois livros aqui. E quais são os seus planos, Cadu, para o futuro, sobre essa caminhada com Cristo? Você tem algum sonho de se tornar pastor? Como que é? Conta um pouco pra gente. Quais as suas expectativas? Por mais que a gente não quer, né? Mas Deus... Vai conduzindo, né? Deus vai conduzindo, a gente vai pastoreando. Mas, eu tenho uma frase que eu levo comigo, né? Teve uma vez que eu estava pregando num encontro de jovens. Só que eu trabalhava de sábado. O encontro era de sábado. Então, tipo assim, não dava pra eu ir em todos. E era todo sábado. Aí, chegaram em mim, a liderança falou assim, não dá mais pra você pregar, porque você tem que estar aí com a gente, tem que estar full, não tem como. Eu falei, não, beleza. Aí, eu falei assim, senhor, você me tirou o microfone, mas eu vou pregar sem microfone. Uau, é isso. Então, a minha vida é assim, eu sempre estou falando de Deus, do que Deus fez, do que Deus curou, né? Das maravilhas que Deus fez. Deus curou minha filha, o médico falou assim pra mim. Você está falando dos mimos que Deus me deu? Relacionado a dinheiro, Deus está mudando minha história, graças a Deus. Mas tem alguns projetos, assim, grandes, que também, que logo, eu não posso falar ainda, né? É, não pode dar spoiler. Depois você faz um outro podcast, aí você conta. Mas eu tive experiência com Deus, minha filha fez a cirurgia, e ela tinha que fazer cocô, né? Nenê tinha que fazer cocô. Se não fizesse cocô, ia ter que operar novamente. Só que ela tinha 24 horas de nascida. Meu Deus! Então, o médico falou, a gente vai tentar operar ela, mas ela vai morrer. Aí eu falei, é? É. Não, não é assim. Meu Deus, não é assim. Uau! Meu Deus, pega aquele que está morto, que fede 3, 4 dias e dá vida. Quanto mais pra uma criança, né? E eu falei, não, senhora, agora está contigo. Aí a gente venceu, 24 horas, ela fez a cirurgia, deu tudo certo, fez. Só que ela usava a bolsa de colostomia. Um pouco antes de eu vir pra cá, ia ser a cirurgia final. Falei assim, ó, agora tem que tirar a bolsinha, porque ela já está uma mocinha, crescendo. Então, precisa tirar a bolsinha pra ela seguir a vida. Sim. Né? E a gente fez a cirurgia e precisava fazer esse cocô de novo. Sim. E eu falei assim, e agora? Só que não fazia. Não fez. Não fez. Aí o médico falou assim, vamos preparar a sala de cirurgia. Eu falei, meu Deus. De novo, né? De novo. Falei, senhor, eu encaro. Aham. Numa boa. Faz prova. Eu encaro com você. Mas, se der pra você me afastar esse cálice, falei isso pra Deus. E Deus falou assim, então faz prova de mim. Uau! Aí eu falei assim, como? Porque Deus, ele quer o quê? Porque, além do nosso coração, ele quer também ver a sua cara. Qual que é a sua fora da igreja? Você é crente mesmo? Sim. Você é de Deus mesmo? Fora da igreja? Quando vem aquela proposta, quando a gente homem vem aquela mulher, a gente fala não. A gente fala não pra bebida, a gente fala sim pra Deus. E eu falei, o que eu tenho que fazer? E tava todo mundo assim, ó. Enfermeiro, médico, todo mundo. Se preparando pra cirurgia. Vieram buscar e tava puxando a maca. Eu falei, calma aí. Aí o médico olhou pra mim o que foi. Eu falei, só um minuto. Eu vou falar com o meu Deus aqui agora. Ai, que lindo. E eu ajoelhei e eu falei, senhor, o médico tá aqui. Você criou ele. Mas se você conseguir, senhor, opera minha filha você. Não deixa que ela vá pra outra cirurgia. E eu orei, 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 orei. Aí ele falou assim, pronto, acabou? Eu falei, acabou, pode abrir a fralda dela. E abriu, ela tinha feito... Aleluia, que coisa linda, meu Deus. O entrevistado dele, quem tá chorando o tempo? Que coisa linda. E eu acho que é isso. A nossa vida, a gente tem que mostrar. O cara tá aqui comigo, vive comigo. A minha vida é em Cristo ou não é? Ele tá ali, pode perguntar se é mentira ou não é? É isso. Esse é o Deus que nós servimos. É Deus de milagres. Tem que ser cristão fora. A verdadeira fé em Cristo não estará baseada em sinais e milagres. Se Deus fizer Deus, se não fizer, continua sendo Deus. E o que é incrível de você, Cadu, que mesmo você perdendo o seu pai, perdendo a sua mãe, de uma forma muito triste, muito drástica, né? Você não perdeu a sua fé. Pelo contrário, isso te aproximou de Deus muito mais. Por isso que dá pra ver nitidamente o quanto Deus cuida de você, está com você. E você carrega o próprio Deus através das suas ações. Porque é muito fácil estar numa igreja, falar, eu sou cristão, abrir a boca e pregar ou fazer um podcast. Qualquer um pode fazer. Mas você demonstrar o próprio Deus, revelar a própria essência de Deus através das suas atitudes, do seu ato de servir, não é pra qualquer pessoa. Então, isso é muito bonito em você ver tudo isso que você carrega hoje, mesmo com um passado tão difícil. Igual você falou aqui, você mandou um pouco sobre o seu livro, tipo, um menino negro, né? Vindo da periferia. É, todo mundo. Já escutei cada coisa. Já me tiraram do shopping. Não é o que te acontece. É como você lida. Eu poderia muito bem falar, ai, eu sou preto e tal. E tenho preconceito, não vou conseguir nada. Não, eu sou preto. Escrevi um livro. Só dependia de mim. Comprei uma loja, vendi, troquei. Estou nos Estados Unidos. Estou nos Estados Unidos. Criei uma marca. Agora vou mexer com ela de volta. Tive um podcast no Brasil. Depende de você. É a sua mentalidade. Só que a minha fé tá em Cristo. Então, tudo que eu fizer agora é pra ele. É pra ele. E pra glorificar o nome dele. Sempre, sempre. Não vai ser só... O Cadu vai aparecer, mas eu vou sempre levar o nome de Cristo onde eu for, onde eu pisar. E no meu namoro, com quem, onde eu estiver. A minha amizade, no meu trabalho. E vai ser sempre assim. E eu creio que grandes coisas Deus vai fazer na sua vida, Cadu. E eu vejo assim também, a gente não pode deixar de agradecer ao Pastor Diego também. Por ter um olhar assim também. Ele cuida de você. Ele te dá oportunidade. Eu já vi várias vezes você subindo lá. Pega o microfone. Ora. A gente dá pra ver que você tem uma unção. Pastor Márcio. Pastor Diego. Pastor Diego. Eles me discipulam assim. E eu tomo bronca, viu? Toma. Pastor Diego. Pastor vai assistir. Ele chama assim. Como ele fala. Chama na tora. Ele chama e ele fala. Se ele vê, ele fala. Ele é duro. Mas é assim. Acredito que é com amor, né? A liderança é assim. Sim. Não é porque eu tenho o coração na obra que tudo que eu faço também está correto, né? Eu preciso ser discipulado. Eu preciso aprender. Eu aprendo com os meninos. Eu aprendo em casa. Eu aprendo. Eu estou aprendendo aqui. Entendeu? Então, o jeito que você me tratou é de Deus. Só pode ser de Deus, sabe? Seu marido foi lá, me buscou, me tratou com o meu carinho, sabe? Então, são coisas. Hoje você está falando hoje? É. Ai, obrigada. Não, são coisas assim que a gente marca o nosso coração. Achei lindo vocês trabalhando junto. Aí eu falo assim, isso daí é evangelizar. É isso. Isso é evangelho. Essa é igreja também. Porque eu olho e falo assim, eu quero ser meu casamento assim. Eu quero que no feriado a minha mulher esteja comigo. Tipo, você entende? Isso é evangelizar. É aí que a gente fala. Com a nossa vida a gente evangeliza. Às vezes você não fala de Jesus. Às vezes você exala Jesus. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Tá entendendo? É isso. Que coisa linda, Cadu. E você gostaria de deixar uma mensagem para os jovens que hoje podem estar no lugar que você esteve. E eu vejo assim muito também que alguns jovens na sua situação, tipo, começam a partir para outros caminhos ou para a criminalidade que fala assim, ah, eu sou diferente, eu não tenho oportunidade, nasci na periferia, né? Ou igual você falou, ah, eu sou preto. Tipo, não tenho oportunidade na vida e se faz de vítima e acaba partindo para outros caminhos que muitas vezes não tem volta. É. O que você poderia falar para essas pessoas sobre onde você está hoje e onde você ainda almeja chegar, que eu creio profetizo, que você vai chegar em lugares que você nem imagina. Amém. Bom, primeiro é o seguinte, não seja vítima, não seja vítima. Você, Nelson Mandela falou o seguinte, eu sou o capitão da minha alma, quem manda em você é você. Então, assim, pede unção, direção para Deus e segue. Você é fruto do meio, aquela média das cinco pessoas que você anda, realmente é isso. Você está andando com gente ruim, você vai ser gente ruim, você tem que se afastar. Primeiro se constrói para depois você ajudar, né? Não desista, a minha fé é essa, inabalável. Pode acontecer o que acontecer. Uau. Não desista. Não tem pai? Vai sem pai, velho. Não tem mãe? Vai sem sua mãe. Seu amigo te traga? Vai sem seu amigo. Porque no final é você e Deus. Sempre vai ser você e Deus. Você vai deitar na sua cama, no seu travesseiro. É você e Deus. Então, faça tudo para ele, que ele vai te retribuir. E não é porque é uma troca. Não é porque é uma troca. É porque é uma... Eu não tenho uma bíblia aqui, minha bíblia não está aqui. Mas, a lei da semeadura é a única coisa na bíblia que funciona para qualquer religião. Se você é da Umbanda, se você é kardecista, se você é sanchenoês, se você é maçom, se você plantar, você colhe. Você planta, você colhe. A bíblia fala assim, Deus abençoa o esforçado. Deus abençoa o esforço da busca. Então, é isso. Quando você pensa em ser melhor, você já é melhor. Então, mesmo que você está numa situação complicada, constrangedora, está no adultério, sua vida está ao contrário, está no alcoolismo. Não desista. Porque só de pensar em ser melhor, você já é melhor. E Deus vai vir te socorrer. Ele vem em nosso auxílio, Ele vem em nosso socorro. E é possível, sim, realizar os sonhos, né? É possível. A bíblia fala assim, que o reino do céu é conquistado na raça, na força. É isso. Que coisa linda. Falei pra caramba aqui. Não. Que coisa linda. Mas é isso o intuito aqui, é pra falar e compartilhar, né? Cadu, tem algo mais que você gostaria de falar ou compartilhar? Que a gente não falou, entrar em algum tema, algum assunto? Eu, assim, eu sou tão intenso. Eu planejei, planejei, mas Deus fala o que tem que falar. Deus conduz o que tem que falar. E eu sei que, às vezes, o tempo aqui, pra não ficar o vídeo tão longo, não dá pra contar toda a sua vida, toda a sua história. Mas a gente pode marcar um segundo episódio, não tem problema. Ó, que honra, que será? Sim, será a bênção. Vamos falar de negócio, de mentalidade. Sim. Mas eu acho que é isso. Eu cresci escutando rap, né? E o pessoal fala, nossa, rap é música de mano, de bandido. Mas ali, eu tentava achar alguma coisa. Por que o rap? Porque, meu, eu era preto, pobre. É o que combinava comigo, o que conectava comigo. Mas dentro do meu convívio, eu tentava sempre sugar o que era melhor. Sim. E é o que eu faço hoje, né? E glória a Deus por essa mentalidade, foi isso que te trouxe até aqui. Foi. Você não foi junto com a manada. Eu agradeço a Deus, eu tenho N profecias. Se eu ficasse aqui falando, eu tenho muita coisa pra acontecer na minha vida, que eu creio que vai acontecer. Mas também, se hoje o Senhor vai falar, vou te chamar, Cadu. Então, eu tô feliz. Estou pronto. Estou pronto. Glória a Deus. Isso é o que importa, né? Porque a Bíblia diz, a própria palavra de Deus também diz, né? Que o fim das coisas é melhor e mais importante do que o início delas, né? O importante é como termina e não como começa. Eu sei que a sua história foi bem difícil, você tem um passado, assim, bem doloroso, né? Já te admirava muito, te admiro muito mais ainda agora. Eu perdi só a mãe e eu sei, assim, o quanto dói, né? Só a minha mãe e foi muito difícil. Eu pensei que eu iria morrer junto. A gente fica depressivo um tempo, fica inconformado, se pergunta, né? Vem a culpa, eu não estava lá, porque minha mãe também faleceu, ela estava lá, eu estava aqui. Aí vem a culpa, vem um mix de sentimentos, não é fácil. Só quem já passou por isso pra entender. E no seu caso foi o pai, a mãe, a filha, com todas essas circunstâncias que você contou pra gente, né? Então, assim, você é uma pessoa resiliente e forte. E eu creio que Deus vai te honrar muito com tudo isso. E eu sinto aqui no meu coração que Deus falou profundamente comigo que a família que você não teve, tudo isso que você não experimentou na sua família, Deus vai te dar uma família que você tanto sonha e você vai construir a família que você nunca teve. Vai começar a partir de você. Amém. A partir de você foi quebrado maldições, vai ser quebrado ciclos. E tenha paciência, no tempo certo o Senhor vai te dar uma família que você tanto sonha. Amém. Você vai ser um pai que você não teve, né? Sua esposa vai ser uma mãe que você talvez não conheceu. E tudo vai começar a partir de você. Amém. Nossa, uma dela fala, né? Tudo é impossível até que seja feito. E vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Nosso Deus é fiel e Ele vai cumprir. Cadu, muito obrigada por ter vindo aqui no Ele Pode Tudo. Ele pode tudo. Ele pode tudo. Você é doido. Compartilhar a sua história, seu testemunho. As portas estão sempre abertas quando você quiser voltar. Compartilhar. Mas quando você for lançar o próximo livro, eu estou te esperando aqui. Tá, vai ser sobre paternidade. Pai pra toda obra. Quero agradecer. Quero agradecer o Vini que tá aqui comigo. E os meus amigos, aqueles que estão... Que me aguentam, né? Porque não sou só isso aqui, não. Eu ligo, encho o saco. Eu fico chorando. Então, assim, você é feito do quê, né? Então, eu sim, eu sou feito de Deus. E Deus tem usado muitas pessoas pra me formar um Cadu melhor, né? E eu quero aprender e eu aprendo todo dia. Quero agradecer, então, a todos que estão aí do meu lado. Vai vir o próximo, hein? É isso. Vai sair o próximo. Quentinho, não foi? Está no foininho. Já está aí, né? Cadu, muito obrigada. Se você aí de casa que está nos assistindo gostou desse vídeo, desse bate-papo, né? Gostou do testemunho do Cadu. Ou se identificou com algo que ele falou, envia pra mais pessoas que você conhece, que passou por uma situação parecida, né? Ou pra edificar a vida de outras pessoas também. Comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. Não esquece e vai lá seguir o Cadu também, tá bom? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.